A para-atleta Ketila Theodoro se despediu das semifinais dos 200 metros rasos T12. Atletas com baixa visão nos Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020. A rondoniense entrou na disputa às 8 horas e 7 minutos, esse horário de Brasília. A brasileira entrou na pista na raia 7 com o guia Rodrigo Xiregato. Theodoro terminou com 26 segundos e 74 milésimos. Logo, nos primeiros 50 metros, as adversárias imprimiram um ritmo forte. Durán Elias de Cuba ficou na primeira colocação, na bateria, com 23 segundos. Completaram as primeiras colocações Pérez Lopes da Venezuela com 23 segundos e Garcia Falagán da Espanha com 26 segundos. Minutos antes, Viviane Soares também tinha ficado em quarto em sua prova, com 26 segundos. Portanto, o Brasil não foi a final da categoria. Natural de Rolim de Moura, Ketila Theodoro anteriormente não havia conseguido se classificar nos 400 metros rasos. Ela foi desclassificada nas semifinais. Com as imagens de Alex Feliciano, Mário Genzen para o Jornalismo da SIC TV.